A CIDADE NO BRASIL Lá vem a morte, cheiro de dor Se ela é forte, eu também sou O rumo que a gente decidiu tomar pra ela foi o de gravar esse loop de guitarra, que ficou sendo repetida aqui inúmeras vezes, fazendo esses seis acordes, se não me engano, e criando camadas nela de um jeito que conseguisse ir pra um lado mais experimental e também de texturas, assim, criando uma coisa meio épica. Desse jeito aqui a gente nunca tinha usado, né? Escutando as músicas que a gente gravou digital ali com todos os recursos possíveis e abrindo, assim. E o primeiro passo pra ir construindo essa dinâmica foi deixar o Inayam livre, tocando a bateria e fazendo isso, tanto crescendo com a dinâmica ou também tocando essas coisas mais espaciais mesmo, criando mais ambientes com os pratos. Eu tava em Recife, o Dinho tava em Goiânia. A gente não conseguiu gravar a voz do Dinho na casa com o microfone, com todos os equipamentos que a gente tava lá fazendo. Eu falei, bicho, manda a voz no iPhone pra mim aí, pra ver se funciona. O tema pode ser meio sombrio, falar de morte e tudo mais, mas a letra também é otimista, sobre você tá também, tipo, enfrentando algo de frente e aberto pro que tá pra vir também. Eu acho que a mensagem positiva, pra além do tema que parece ser a morte, mas que na verdade... É o tema da vitória. É o tema da vitória. Vitória sobre a morte. A música começa com esses barulhos de trânsito do... de onde o Dinho tava gravando. Era em Goiânia mesmo? É em Goiânia. Avenida Mutirão. Aí quando, por exemplo, você já liga esse baixo mais grave, como eu falei, você já tem a noção melhor da harmonia. E eu também sou. Depois ir pra escada do prédio pra poder pegar um reverb diferente. É a escadaria do prédio do meu namorado. É bom demais, é a escadaria do amor. Depois disso, a gente colocou um outro cinto do Rafael. Que é esse cinto aqui. Aí tirando a batera. Acho que a coisa que a gente gravou logo depois foi um violão de nylon. Que a minha intenção era abaixar o pitch dele pra ficar soando como se fosse um baixo acústico mesmo. Gravado mesmo em casa, tipo, com o microfone do MacBook. Dá pra ouvir a galera lavando louça ali do fundo? Aqui já com as edições, o tempo certinho. Aí depois colocando todos os efeitos. Mixando dentro do avião. Pensei, ah, legal esse som aqui que tá rolando. Então você escuta também na música em certos momentos que é... A temperatura é de 26 graus. Com sua atenção, muito obrigado. Além dessa orquestra aqui que... Eu captei também num celular. Se eu abrir pra vocês aqui a track completa do jeito que ela é originalmente. É muito uma falta de pudor e também é essa coisa, quando você pega um som que tá vindo do celular... Não é igual quando você vem pra um estúdiozão e grava aquele som lindo e você fica com dó de... De meter a mão nele, jogar um efeito tosco. Você já tá pegando um som que já foi gravado com o celular, tipo assim, a coisa mais tosca que você podia tá fazendo. Então, provavelmente se eu tivesse gravado uma orquestra com microfones e tudo mais, eu não ia ter coragem de querer mudar o pitch dela e ficar editando, picotando. Porque não, aí o melhor é eu escrever o arranjo direito e gravar direito, né? A proposta da gravação da gente vem pra desconstruir o jeito que a gente compõe. Então, esse trabalho de colagem assim, edição ou mixagem, eu chamo como quiser, é um instrumento que o Benk tá tocando aí no Levem a Morte. A gente já fez isso antes, mas desse jeito aqui... É na amostragem, não. A gente mais... De dia, eu nunca tinha visto. Deandry, eu nunca tinha visto antes de trazer isso antes de mais... Gente... 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 Vão. Quem. Todos. Quem. Gente... Gente... Gente...